Ele tem o focinho comprido e a língua maior ainda Pra caçar no buraco com o pênis e também a dona formiga Tem um primo que chama Melena, outra mundo a Mirim Que é bem menor que ele, mas também te abraça sim Tem um primo que chama Melena, outra mundo a Mirim Que é bem menor que ele, mas também te abraça sim Tem um primo que chama Melena, outra mundo a Mirim Que é bem menor que ele, mas também te abraça sim Pra caçar no buraco com o pênis e também a dona formiga Tem um primo que chama Melena, outra mundo a Mirim Que é bem menor que ele, mas também te abraça sim Tem um primo que chama Melena, outra mundo a Mirim A mão do ar, vem em cima da bandeira Se esconde lá vem o homem, e tudo a parte inteira A mão do ar, levanta a rede da bandeira Nunca é pra você cuidado, tu vê a quaresteira Em São Paulo Vem aqui da mão do ar, também vou te abraçar Vem aqui da mão do ar, também vou te abraçar Vem aqui da Manuá, também vou te abraçar Vem aqui da Manuá, também vou te abraçar